Olá, boa tarde pra você. O Supremo Tribunal Federal deve iniciar hoje o julgamento sobre o formato do juro que incide na dívida dos estados com a União. Os detalhes ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde pra você, Érica, a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Ao todo, são três mandados de segurança que tratam da cobrança desses juros. Medidas cautelares foram concedidas para que os estados que optem por fazer o pagamento utilizando os juros simples não sejam punidos. Na prática, essa decisão tomada por eles torna o valor do débito mais baixo. Já a União quer que o pagamento dos juros siga a taxa selic, conhecida também como juros sobre juros ou então juros compostos. A alegação da União é que em contratos financeiros essa é a forma de pagamento utilizada comumente aqui no Brasil. O relator dos três processos aqui no Supremo é o ministro Edson Fachin. Ele, inclusive, fez uma audiência para debater melhor o assunto e deve, então, trazer hoje à plenária do Supremo essa decisão sobre a cobrança dos juros. Érica, eu volto com você. Obrigada, Gabriel.